Casa bagunçada, calcinha na estante, eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante, não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã, só abaixaram o som quando o vizinho charopou Botaram até o uísque na casinha do satã, e quando a suvinha o cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca, maldade na mente, copo de uísque na boa Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa, não quero tá na pele do papai dessas garota O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo, não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu, bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tudo vai, a rei sacana sai, é festa de malandro tipo American Pie Garrafas espalhadas e aquele entra e sai, hoje eu tô mais pedido que a senha do wi-fi Eu vivo no meu tempo, que a morte é inevitável, o barraco é pequeno mas é bastante agradável Querer voar mesmo sem asa é sabedoria, é arrancar sorriso de onde não tem alegria Saber que meu barraco pode se tornar mansão, pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta, que a rima bem escrita me tirou da bicicleta E o meu frebo tá banda, várias patrícia cola, a rua tá quebrada, bem mais que a escola Se cedo o homem chora, mais tarde é só sorriso, se ontem fui tirado, hoje é respeito aonde piso Casa bagunçada, calcinha na estante, eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante, não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã, só abaixaram o som quando o vizinho xarupou Botaram até o uísque na casinha do Saddam, e quando a sul vir meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca, maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa, não quero tá na pele do papai dessas garota O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo, não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tá se perguntando, hein, te deixa preocupado, saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago O céu dessa quebrada com certeza é mais azul, sempre tiras mais gata dos condor do lago sul Se tem uísque, tem cerveja, um brinde que assim seja, o beijo do favela é mais gostoso que cereja Aqui não tem mansão nem motorista pra você, mas tem eu no volante te levando pros rolê Enquanto o sol se esconder, os vizinhos não vão dormir, o seu ex vai chorar e nós desvamos Não se preocupe com o passado que ele sempre foi ausente, se tava tudo igual eu faço ficar diferente Tipo Dubai, e rapaziada tamo junto de coração, que Deus abençoe a vida de vocês Quando o céu chegar tudo vai virar lembrança, nossa satisfação Ouvi dizer que o fevo aqui foi até de manhã Só abaixaram o som quando o vizinho charopou Botaram até uísque na casinha do Saddam E quando a sua viria meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essa dona tão louca Maldatina meia de copo de uísque na boja Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabendo a roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas